Deixa a hora que eu estiver tocando, né, pra você tirar. É? Vamos embora. Pegando assim a bateria. Vamos aí, então? Ela vai aparecer, não quer aparecer. Não, isso não aparece não. Edita o que, animal? Vai cortar ali como, rapaz? Não, vamos tocando, que ela tira a foto tocando. É que eu quero aparecer também. Eu sei que você quer aparecer. Vamos aí, então, vai. Vamos embora. Fusca 62. Fusca 62. Fusca 63. Levei o meu braço da imortalidade em meu chão Hoje eu me ensai a poder Aerofólio e o pato junto que me rodei Soca o olho pra dar um grande autor O poder quanto tem que fazer Agora vamos ver Com a minha busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Correr, mas te mostro em igual Com a minha busca eu vou Encontrar tudo aquilo que eu sempre busquei Divulguem, vou ganhar o seu amor E deixar de vencer o seu amigo que Busca, meia, dois Busca, meia, dois Busca, meia, dois Busca, meia, dois Já faz algum tempo Que eu ando só de furtar Por enquanto eu só lamento Mas sigo na captura Casa pela de hoje Tudo de mal gosto Esse carro de hoje Tudo de mal gosto Já tem o meu corpo Que só me faça encontrar Alguém que seja louca Pra me acompanhar Eu falo todo um malandro Envenenar a paz Para nunca Pode ser por fora Como o original Mas quando ele me fez Desenharam Apenas uma BMW Como pode correr Mas se meu VW Eu pergunto pra você Eu fico louco Com essa cabaça Passa o tom No meu puxeto Pó, 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 Pó Pó, Pó Pó, Pó Pó, Pó Pó, Pó Com o meu busca Eu vou Encontrar tudo aquilo Que eu sempre busquei Corretas que façam E com Levitado dos canjos Desafiei Com o meu busca Eu vou Encontrar tudo aquilo Que eu sempre busquei Enrolar o seu amor E deixar de vencer o seu amigo Que Fica Feia Dois Fica Feia Dois Fica Feia Dois Feia 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 Meus dois Buscar Meus dois Buscar Asi a dois Buscar Com meu busca eu vou Encontrar tudo que eu já me perdoquei Correio machinado em gol Previdar tudo que eu já te sabia Com meu busca eu vou Encontrar tudo que eu já me perdoquei De rolê eu vou ganhar O teu amor Vensejar de ser o teu amigo gay Buscar P.A. 2 Buscar P.A. 2 P.A. 2 P.A. 2 P.A. 2 P.A. 2 P.A. 2 P.A. 2